Ai, ai. Bom, já que nós não somos milionários, a gente tem que trabalhar, né? Eu vou lá pro Zika. Eu vou também. O que é isso? O que é isso? Não é seu turno agora. E o que é que tem? O que é que tem, Dona Viva? Eu não tô nem pra isso, Dona Viva. Eu não tô nem pra isso, entendeu? Eu vou lá, eu vou lá, eu ajudo a senhora no seu turno. Pronto. Peraí, então... E essas coisas? Essa história da divisão do turno acabou? Vou ser sincero, então, galera. Aí, assim, é que eu por mim, eu por mim a partir de hoje, a gente acaba com isso aí, entendeu? Vamos trabalhar juntos, Dona Viva. Entendeu? Vamos trabalhar juntos, vamos ser sócios de verdade. É claro que se a senhora aceitar, eu queria se a senhora aceitar. Mas é cara que eu aceito, meu fofo! Quer dizer, meu sócio. Para, filha. Assim os sócios brigam mais entre si e menos que os funcionários. Mas a gente briga, mano. A gente briga, mas no fundo eu amo, eu amo essa mulher aqui. É um fofo. O que? Não, que ótimo. Então tá decidido assim. Acabou o turno, tá? Agora nós somos uma equipe. Não mais que isso. É mais que isso. Peraí, um abraço coletivo aqui. Um abraço coletivo aqui, ó. Nós somos uma família! Vamos aproveitar o clima fraternal, né? Vamos dar um aumento pros funcionários? Isso! Vamos trabalhar, vamos! Pô! Ai, João! João, João! Posso ficar com o seu carrinho? Então tá combinado, você experimenta e depois disso a galera vai gostar, ok? Tá, pai. Vamos lá. Ai, tô preparada. O que que é isso, pai? Uma revolução! Ninguém mais vai ficar chateado de ter que usar aqueles aparelhos de dentes imensos. Com boné dental a vida é alegre e o dente é certinho. Sem comentários, né, pai? Ai... Deixa eu ver o outro, vai. É isso agora, pai. Que que é isso, amigo? Esse aqui é o amigo do aluno estudioso. Com um capacete pensante, ninguém mais vai se preocupar em ficar batendo a cabeça quando estiver estudando. Entende? Isso aqui serve de apoio. Não gostou, né? Calma, calma, calma. Tem mais, tem mais. Ai, não, não. Chega, chega, pai. Chega. Por favor, né? Acabou. Não tem mais nada. Nada. Acho que você não gostou das minhas ideias de reais. É isso? Não, pai. Continua tentando. Quem sabe você não consegue... Peraí, peraí, peraí. Lembrei, lembrei. Tinha uma ótima ideia agora. Essa eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos pro play bater uma bolinha? Mas agora, pai, tá de noite. E lá tem hora, papai e filha se divertirem. Bora, bora, bora. Vamos treinar. Bora, bora. Vai, vai, bora. Não sei lhe dizer O que eu passei Desde que você Oi, minha licença. Bom dia, Lealinda. Tava morrendo de saudade. Chega perto de mim. O que é isso, Marcela? Você é muito cara de pau mesmo, né, André? O que você tá falando, meu Deus? Passou um dia na praia com outra garota e ainda vem me perguntar o que tá acontecendo. Falando que tá com saudade de mim. Você é muito cafajeste mesmo, né, André? Alface, tomate, cenoura... João, maior... João, posso dar uma palavrinha com você, cara? É claro, Rafolino. Senta aí, rapaz. Ah, beleza. Sabe o que é, João? É o seguinte. Com essa história de loteria, cara, eu acabei gastando por conta, assim, sabe? E não pude devolver as minhas compras como o resto da galera fez, sacou? Aí eu queria saber se você não pode me dar um adiantamento. Claro, Rafolino. Só me explica por que você tá falando assim, tão baixinho. Pra dona Vinha não ouvir, cara. Sacou? Ela não ia deixar você dar grana. Ela não é gente boa como você, entendeu? Saquei. Não vou nem pegar no caixa, tá? Vou te dar do meu dinheiro. Tá bom? Toma aí, corte cinquentinha, tá bom? Ótimo. Aqui, obrigado, hein, João. Você é demais, cara. Valeu, valeu. Você tá doida? Eu não passei dinheiro na praia com ninguém. Associei ainda por cima com o carro dos meus pais, André. O quê? Inacreditável! Eu fui pra minha cidade. Eu tinha te dito isso. Mentira! Eu levei o carro pra lavar lá no Lava Jato e seu pai ficou de buscar. Para, André, para! Pessoal do Lava Jato viu você sendo com o carro. Não pode ser. Eu não fui eu. É, eles não confirmaram que era você, não. Mas quando a gente achou o carro cheio de areia com esse biquininho aí, a gente encontrou restos dos lanches lá do Badatia, sabe aquele morro da usina? Que você vive lá. E daí, Marcelo? Isso não prova nada. De repente, sei lá, alguém do Lava Jato deve ter levado o carro pra passear com a namorada. Que coincidência, né, André? Esse alguém também mora lá no morro da usina. É difícil, né? Eu acho que devo ser o único morador de lá. Desculpa, André, mas não dá pra acreditar em você. Eu pensei que você fosse diferente dos outros, do Jaguar. Sou diferente do Jaguar. Ué, não é tudo igual. Não presta, me traiu. Não fala assim de mim, Marcela. Tu para de me acusar. Eu não fiz nada. Fez sim. Eu não quero mais discutir isso, André. Vamos terminar logo esse namoro. Quero você bem longe da minha vida. Tchau. Tchau.